Os imóveis podem até ser boas opções de investimento, podem ter apresentado uma boa rentabilidade ao longo do tempo, mas mesmo assim eu acredito que não vale a pena investir diretamente em imóveis hoje. Isso porque existem várias outras opções de investimento que estão atreladas a imóveis e que são muito mais vantajosas para o investidor, principalmente para o pequeno investidor que não tem tanto dinheiro assim para começar a investir. Então se você está pensando em comprar um imóvel ou financiar um imóvel, confere esse vídeo até o final que eu tenho certeza que ele pode te ajudar muito e você vai entender porque você não deve investir diretamente em imóveis e você vai aprender também qual a melhor alternativa que existe hoje para se investir em imóveis e ter uma boa rentabilidade com eles. Bom, como eu falei, investir em imóveis é algo que pode não valer tanto a pena assim nos dias atuais porque existem outras opções muito melhores de investimento que estão atreladas a imóveis. Então quando você investe em um imóvel, isso demanda muito dinheiro de você, você pode passar anos pagando por aquele imóvel e no final das contas você vai estar aplicando todo o seu dinheiro naquilo, todo o seu esforço naquilo e aquilo não vai te gerar um retorno adequado. Então é exatamente por isso que eu falo para vocês não investirem em imóveis diretamente, porque isso tem um custo muito alto, você vai consumir grande parte do seu salário ao longo de muitos anos pagando esse imóvel, o que pode não valer a pena e você tem opções muito melhores de investimento atualmente que investem em imóveis. Então você pode ter um prejuízo muito grande investindo diretamente em imóveis caso você faça isso. E outra coisa que pode te causar um prejuízo muito grande é você não se inscrever nesse canal, isso porque com a inscrição você vai receber as notificações de novos vídeos e com esses novos vídeos você vai poder aprender muita coisa sobre investimentos, finanças e dinheiro em si. Então não se esquece de se inscrever e já deixa o seu like aqui no vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Bom, continuando, como eu falei, existem novas formas de se investir em imóveis, muito mais efetivas e muito mais rentáveis para você e fáceis, é claro. Uma delas são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários nada mais são do que fundos de investimento que investem diretamente ou indiretamente em imóveis. Então ao investir num fundo desse, você vai estar comprando parte de um imóvel. E diferente dos imóveis tradicionais, onde você gasta muito dinheiro por muitos anos para comprar, para adquirir aquele imóvel, no caso do fundo imobiliário você consegue investir com menos de R$100 e você já vai estar exposto a esse mercado imobiliário, você já vai ser dono de parte de um imóvel e vai ter direito a rendimentos desse imóvel. Além de tudo isso, você não vai ter preocupação nenhuma com a gestão nem a manutenção desse imóvel. Então caso você comprasse um imóvel físico diretamente, você comprasse e financiasse um imóvel, você ia ter que lidar com os custos de manutenção, com os problemas, com a obra, com os inquilinos e tudo mais. Já nos fundos imobiliários, você não precisa fazer isso, porque a gestora do fundo, ela faz tudo isso para você e você não tem trabalho a mais nenhum por isso. Então você consegue investir em imóveis, você vai ter um rendimento mensal com esse fundo imobiliário e você não vai ter trabalho nenhum para alugar esse imóvel, para a manutenção desse imóvel, você não vai precisar fazer nada disso e ainda vai ter uma rentabilidade muito boa, se não acima do que você teria com um imóvel físico normal. Então sim, vale muito mais a pena você investir em fundos imobiliários do que em imóveis físicos diretamente. Mas você já pensou em investir não só em imóveis físicos aqui no Brasil ou em fundos imobiliários aqui no Brasil, mas investir em imóveis que estão espalhados por todo o mundo? Bom, é isso que eu vou trazer no vídeo de hoje para vocês. Eu vou falar sobre um tipo de investimento que se chama Rates. Eles são basicamente os primos dos fundos imobiliários lá no exterior e eles são empresas que investem em imóveis. Então eles têm imóveis de vários tipos, eles possuem imóveis residenciais, de logística, de shopping e tudo mais. Eles têm vários ramos de imóveis e eles são tão grandes que eles não investem somente em imóveis no país deles, no caso nos Estados Unidos. Eles investem em imóveis por todo o mundo. Então existem Rates que têm imóveis em todos os continentes, eles têm Rates que têm imóveis na América, na Ásia, na Europa, na África, na Oceania. Eles têm Rates com imóveis espalhados por todo o planeta. E isso é uma vantagem muito grande para você, porque você vai estar se expondo a vários imóveis diferentes, em lugares diferentes, com clientes diferentes. e isso vai te proporcionar muito mais segurança e, é claro, muito mais rendimento, porque você vai ter muito mais imóveis na sua carteira de investimentos. Então os Rates, como eu falei, são primos dos fundos imobiliários e você pode se investir nesse tipo de investimento de forma simples, rápida e muito barata, sem custo adicional nenhum. Então com isso, com os Rates, você já consegue se tornar sócio de imóveis espalhados pelo mundo inteiro e você vai receber rendimentos em dólar desses imóveis na sua conta. E para te mostrar como você pode fazer isso, no vídeo de hoje eu vou trazer um passo a passo de como se investir em Rates lá no exterior e receber essa renda em dólar de forma passiva, sem fazer nada. Mas antes eu gostaria de falar qual Rates eu vou investir lá no exterior, que no caso é o Prologes, cujo código é PLD. E ele é um Rates que investe em imóveis logísticos. Então ele tem vários imóveis diferentes espalhados pelo mundo, do setor logístico, ou seja, distribuição de produtos e tudo mais. Então ele lida com imóveis que armazenam produtos das empresas, para esses produtos serem distribuídos para os clientes na hora da venda. Tornando muito mais fácil a vida da empresa na hora da distribuição desses produtos, o que é muito bom, tanto para a empresa que está vendendo, tanto para a Prologes que recebe rendimentos dessas empresas com aluguéis. Depois ela te repassa esses rendimentos para que você, investidor, tenha uma renda passiva na sua conta. Então no caso da Prologes, ela tem mais de 580 imóveis espalhados pelo mundo, ela tem imóveis espalhados pela América, pela Europa e pela Ásia. Sendo assim, a maior empresa de imóveis logísticos do mundo inteiro. O que é muito bom para você, porque quanto maior a empresa, maior a segurança que ela pode proporcionar com esses rendimentos que podem crescer ao longo do tempo também. E depois de explicar um pouquinho para vocês sobre o rate que eu vou investir, eu vou mostrar tudo passo a passo para vocês agora, na tela do meu celular, na prática. Bom, como eu falei, esse tipo de investimento está localizado lá nos Estados Unidos. Então para isso, para investir nesse tipo de imóvel que nos proporciona renda em dólar, a gente tem que ter uma conta e uma corretora americana, mas isso não é problema para a gente que mora aqui no Brasil, porque a gente tem várias corretoras que fazem esse processo de você poder investir daqui, lá nos Estados Unidos. E uma dessas corretoras, no caso, é a Avenue, que é a que eu estou mostrando para vocês aqui na minha tela. E ela é uma corretora americana, só que ela foi criada por brasileiros, onde esses brasileiros procuraram facilitar a nossa vida de quem mora aqui no Brasil de investir lá no exterior. Então, toda a plataforma deles é em português, a gente tem o câmbio integrado aqui com a plataforma de investimentos, então você não precisa fazer o câmbio separadamente, você pode transferir o seu dinheiro em real para a conta aqui da corretora e depois você faz a conversão para dólar dentro do próprio aplicativo, o que é muito bom e facilita muito a sua vida. Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui na tela de início, onde tem um resumo da nossa carteira e do saldo em conta. E como eu falei, você tem que fazer o depósito em real aqui na conta para poder investir. Então, para isso, você vem aqui embaixo, clica em depositar e eles vão te dar a conta bancária que você tem que fazer a transferência para receber o dinheiro aqui na sua conta da erva. Depois disso, você clica aqui em câmbio e você vai ter que fazer o câmbio de real para dólar no dia seguinte ou instantaneamente. Então, aqui a gente tem um dólar de conversão, você vai pegar o seu real, vai converter para dólar e ao final dessa conversão, você vai poder investir na prática em ativos lá do exterior em dólar. Aqui no caso, eu já fiz a conversão no dia anterior porque ela tem um custo menor. Então, eu consegui mais dólar com essa conversão que não foi instantânea e isso é muito bom para quem quer economizar. Então, aqui no caso, eu já tenho o dólar em conta e eu já posso investir na prática. E para isso, a gente clica aqui em investimentos. Aqui a gente tem uma lista de ações que eu coloquei, aqui tem várias ações que eu tenho interesse em investir lá no exterior. E você pode adicionar o que você quiser aqui clicando na lupinha e colocando o investimento que você quer. E aqui no caso, eu vou colocar PLD, que é o código da Prologes, que é a que eu vou investir hoje, que é o RAID que eu vou investir hoje. Ele já está na minha lista, eu só coloquei aqui para encontrar mais rápido, para investir mais rápido e mostrar o processo para vocês. Então, aqui a primeira opção que aparece já é a Prologes e clicando aqui, a gente vai para a boleta, que é onde se compra ações na prática. Então, aqui a gente tem a Prologes, tem o gráfico dela, tem várias informações da empresa aqui embaixo também, tem o site oficial e tudo mais. Mas, para investir na prática, a gente tem que clicar aqui em comprar. Chegando aqui, a gente vai poder negociar essa ação, comprar essa ação e se tornar sócio da empresa para receber aqueles rendimentos em dólar que eu falei. Então, aqui no caso, você tem que colocar quanto você quer comprar dessa ação. No mercado americano, você pode comprar frações de uma ação. Então, você não precisa ter o dinheiro completo, 200 dólares, 300 dólares, que custa uma ação, para investir nessa ação. Você pode comprar frações dela, 50%, 25%, o que torna muito fácil de você investir e você consegue se investir com pouco dinheiro, caso você queira. Aqui no caso, eu quero investir 92 dólares. Então, eu vou clicar aqui na Ordem e vou mudar para Ordem Mercado Valor, porque eu quero comprar um valor específico. Depois disso, eu clico aqui em Valor e coloco quanto eu quero comprar, no caso, 92 dólares. Depois disso, ele já vai colocar a quantidade estimada que eu vou comprar, 0,66 ações de prologes. Ele vai colocar quanto eu tenho de poder de compra e a corretagem que eu vou pagar, que aqui no caso, é zero. Então, você não paga nada para investir pela Avenue. Lembrando que você tem dois tipos de plano na Avenue, corretagem zero, que é o que eu estou usando, e o plano Premium, onde você paga um dólar por negociação. Então, você pode escolher o que você quiser, o plano Premium tem algumas outras vantagens, mas eu utilizo o plano com a corretagem zero, porque tem um custo-benefício muito melhor. Depois disso, basta ir lá embaixo em Comprar. Depois de comprar, você pode voltar aqui para a tela anterior e você pode conferir se você comprou efetivamente aquela ação. Para isso, você clica aqui em Posição e você vai ver que agora eu estou posicionado nessa ação. Eu tenho 0,67 ações de prologes e com isso, eu já vou receber rendimentos em dólar e vou ser sócio de imóveis espalhados pelo mundo inteiro. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui investindo na prática, falando sobre imóveis, sobre rates, sobre fundos imobiliários. Espero que você tenha gostado mesmo desse vídeo que ele tenha te ajudado. Como eu falei, se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E eu vou deixar dois vídeos aqui na tela para vocês acompanharem os vídeos anteriores que eu tenho certeza que podem te ajudar muito. Então, confere aqui. Valeu e tchau, tchau.